Hoje eu vou mostrar pra vocês como usar a camisinha. Oba! É hoje que eu vou aparecer na TV. Não, Braulio, isso é muito feio. Eu vou usar um dublê. Ah, moda essa parte. Eu sou mais... Você quer prestar atenção? Tá. Olha, gente, com esses dois dedos a gente aperta a ponta da camisinha pra tirar o ar. Depois vai desenrolando até o Braulio ficar todo vestido. Sim. Agora dá pra fazer isso de um jeito mais gostoso. Ah, tô fora. Pedindo pra ela colocar pra você, por exemplo. Tô dentro, meu. Viva com prazer. Gostou, não é mentira. Viva o sexo seguro. Viva o sexo seguro.